Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Obrigada a todos vocês que estão chegando aí no meu canal. Meu muito obrigada, meu carinho, minha gratidão a cada um de vocês. E hoje estou aqui para mais um vídeo. Eu estou aqui com a minha base, ela está meio fora do meu padrão aqui, porque eu já tinha essa base pronta. Ela está 66 por 56, né? 66 por 56, ela está quase quadrada, né? Como eu fiz a passadeira nessa medida, depois eu vou ver a passadeira ali, ela está nessa mesma largura e o comprimento é a metade da passadeira. Então, se deu 66, vai estar 1 metro e... 1,50, 1 metro, 60. Vai confundir tudo aqui. Deixa eu medir que é mais bonito, né? Estou com preguiça de medir. Então, ela saiu meio fora do padrão, porque o meu padrão é 50 por 70, né? O pequeno e 1,30 por 50 ou 1,40. Ela está com 1,15, né? O metro é isso aí mesmo, 1,15 por 56 de largura, tá bom? E é com pétalazinhas, tá? Essa pétala aqui mede... A minha está medindo 10, 6, o meio aqui maior está 9, e embaixo está 6, tá? Para fazer, você quer fazer a medida? Você não consegue cortar ela por cabeça, porque eu não risquei nada. Então, você vai fazer aqui a metade, né? Você vai aponhar... Deixa eu marcar aqui. 10 centímetros. Marcar um pouco mais de 10, porque eu vou arredondar ela, né? Vou marcar com 11. Aqui, 3 centímetros, porque ela está com 6 embaixo. 3 centímetros. E o meio aqui, que eu falei, ela está com 9, né? Então, vai ser... Posso pôr 5 aqui, o meio. Um pouquinho maior, para arredondar bem bonitinho, né? Aí, aqui, eu vou fazer a ligação. Não sei se está dando para ver, ó. Aqui é o meço. Aqui, eu venho aqui e faço a ligação. E aqui em cima, eu arredondo aqui, né? Mais redondinha, menos redondinha, do jeito que você quiser fazer a sua pétala, tá bom? Aí, eu posso cortar ela. Corrigindo o meu risco, se eu estiver torto, ela vai ficar no tamanzinho que eu quero. Ai, desculpa, gente. Tive que espirrar. Ó, ela ficou um pouquinho maior, porque eu cortei um pouquinho maior, né? Então, ela ficou aqui com 11 por 10. E essa minha está 9 por 10. Então, se eu quero deixar ela menor, né? Eu vou tirar aqui. Se eu quiser deixar daquele tamanho ali também. Só que, para esse modelo, não é bom ser muito grande a pétala. Aí, tá? Feito isso, você vai pegar as suas pétalas, né? E vai cortar. Esse tecido que eu estou usando aqui, ele é um tecido que não desfia, tá bom? Não é esse aqui, porque eu vou cortar. Peraí, eu esqueci de pegar um pedaço aqui. Vai ser errado aqui no pé. Aqui do meu lado, é só pegar. Vou pegar os meus retalhos, né? Ponhar bem certinho, para eu cortar várias de uma vez só. Vou pôr aqui. Vou alfinetar, eu não vou riscar, eu só vou alfinetar, porque esse tecido é ruim de riscar. E vou cortar acompanhando aqui o meu molde. Certo? Bem fácil de fazer. Deixar aqui, depois... Se ficar meio tortinho, eu gosto de cortar um pouquinho maior, porque daí, como ela é uma pétala que não vai ser costurada, né? Eu dou uma remodelada nela. Agora, se for riscado também, você corta em cima do risco certinho, não tem problema. Aí, aqui está as minhas pétalas, né? Feito isso, eu vou costurar elas. Uma do ladinho da outra. Aqui na minha base. A minha base, eu já coloquei o viés nela, tá? Ó, com o viés, tá bom? Viés de malha. Eu gosto de marcar o meio, para não... Para mim ver. Ver aqui, tapete de bicão. Até o tapete de frufru. O marco meio, que você vai fazendo em volta, você vai vendo se você está ficando torto. Se esse lado estiver mais perto do meio, e esse estiver mais longe, significa que o seu tapete está torto. Tá bom? Eu me baseio assim, pelo meio. Agora, aqui, eu vou começar a colocar minhas pétalazinhas. Que jeito que eu vou colocar? Eu vou dobrar ela aqui, ó. Uma encontrando com a outra. Assim. E vou colocar aqui. Três... Dois dedos. É, dois dedos só eu vou deixar. Vou costurar aqui na beirada. Eu não vou pôr uma em cima da outra. Eu vou pôr uma do ladinho da outra, tá bom? Porque o tecido é grosso e ele não... Não fica bom costurar em cima um do outro. Então, eu ponho assim. Dá pra fazer com outro tipo de tecido? Dá. De preferência, tecidos que não desfia. Agora, se for tecido fino que desfia, dá pra você fazer assim também, ó. Você fecha um pezinho de máquina, daí você vira, daí você vira, daí você dobra, ele fica com acabamento e não vai desfiar também, tá bom? Só que esse não dá pra fazer assim, porque ele é grosso, é tecido de casaco, né? E ele não desfia. Então, eu posso fazer ele assim. Ele não vai desfiar. Qualquer tecido dá pra fazer. É que tem essa e porém, né? Uns você vai ter que fazer ele fechadinho, tipo fechando uma pétala mesmo, né? E outros que não desfia, você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, tá bom? É uma forma que eu encontrei pra aproveitar esse tecido, porque ele é um tecido grosso, ele é difícil de... Pra emendar, ele não é bom. Então, eu não sei, eu tenho bastante dele. Então, eu tenho que usar, ele fica bom também naqueles tapetes de pedacinho, de quadradinho, né? Que a gente vai misturando eles. Tá, daí fica bom. Acho que até vou fazer um tapete daquele, porque é bastante tecido pra poder usar o tecido. Aí, eu dobro essa primeiro e essa pontinha aqui eu ponho por cima, assim, ó. Tá? Deixando aqui dois dedos, bem, quase três dedos. Aí, aqui eu vou costurar uma faixa. Fazendo o acabamento. Porque não dá pra costurar ele igual o bicão, porque ele fica assim, ó. A base, a base fica parecendo. Tá bom? É fácil de fazer, não é difícil. E fica muito lindo. Eu já fiz a pafadeira, tá? Vou deixar me postar pra vocês verem na capa do vídeo e vou mostrar também. Vou postar nas minhas redes sociais também. Quem ainda não me segue, quer me seguir lá no Instagram, é Zilda Lunta e tem Vovó Fazendo Arte, meu Instagram e o Facebook Zilda Lunta. Quem quiser me seguir lá, eu posto todos os meus trabalhos lá também. As fotos, né? Vídeos eu ainda não tô postando, mas foto eu posto. E muito obrigada às pessoas novas que estão aí no meu canal, que chegaram, que estão gostando, tá bom? Então, sou muito grata a cada uma de vocês, cada um, né, que estiver aí, chegou aí no meu canal. Muito obrigada, tá bom? Deixe seus comentários, seus joinhas, que tá gostando. Compartilha com os amigos, com os grupos, seus grupos, né? Pra mais pessoas também ter acesso ao canal. Tem acesso às coisas que eu posto, que eu faço, né? Tudo que eu faço, eu gosto de... Em relação ao artesanato que eu faço, eu mostro. Faço tapete de vários modelos, né? Só tenho a agradecer. Aqui não tem segredo. Eu saio dobrando, costurando um do ladinho do outro. Ele é bem fácil. É simples. Mas fica muito lindo. Meio. 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 Qualquer tamanho, vocês podem fazer as suas bases que dá certo, tá? Você faz a primeira carreira, você vai saber depois quantos biquinhos você vai colocando. Um do ladinho do outro, pétalazinhas, né? Ela parece mais umas pétalazinhas, não é bem um biquinho. Eu espero que vocês gostem do modelo. É um modelo que eu nunca fiz, tá? Pra mim é um modelo novo. E é uma forma da gente aproveitar o detalhe que a gente tem, né? Às vezes a gente tem detalhes e não sabe o que fazer com eles. Então, a gente precisa criar um modelo, né? E esse daqui vai dar pra fazer esse tipo de... Dá pra fazer de babadinho também. É... Só que tem que saber como fazer pra não ficar muito grosso. Mas eu ainda vou tentar fazer um jeito que eu tô imaginando e eu acho que fica bom. Fica um tapetinho bem... Um tapete bem macio, né? Vou terminar essa... Vou adiantar aqui essa primeira carreira e depois eu vou pulando umas partes porque é tudo igual daqui do começo ao fim, né? Ele não tem... Ele não tem... É... Isso daqui. Meus amores, ó. Eu adiantei porque... Chegou gente aqui na beira da rua e começou a conversar com meu marido e fez muito barulho. Aí eu adiantei, ó. Eu passei essa costura na beirada, igual eu mostrei pra vocês, né? E aí eu costurei essa faixa em cima. Essa faixa aqui, ela mede... É... Doze... Doze centímetros, mas com onze centímetros eu dar. Depende do tamanho que você... A distância que você quiser pôr. A minha, esse tamanho dá e ainda tá um pouco grande. Agora eu já tô aqui com a segunda carreira. Agora eu vou colocando... Da mesma maneira que eu coloquei lá na beirada, eu vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar ele com a pontinha pegando aqui, ó. Na costurinha aqui, ó. Tá? Ó. Tá dando pra ver aí? É... Mais ou menos... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. Assim, eu ponho ele aqui, ó. Né? Pegando na beiradinha aqui dessa costura. E vou costurar aqui, mais ou menos... Eu tô costurando mais ou menos três dedos. É... Eu costumo falar três dedos, não é? Mas, na medida, seis centímetros. Aqui. Seis centímetros aqui eu tô passando a costura. Tá bom? Aí depois eu venho com outra faixa dessa pra dar o acabamento. E assim eu vou até chegar no meio, onde eu vou fazer o acabamento com o frufru. Tá bom? Eu fiz o acabamento da passadeira com o frufru. Eu não mostrei pra vocês ainda, mas quem assistiu a live viu. Eu mostrei a passadeira na live. Mas vou mostrar também de novo, tá bom? E... E vou fazer com o acabamento em frufru no meio. Aí você faz o acabamento do jeito que você achar melhor. Eu acho mais fácil, mais prático fazer o acabamento com o frufru, tá bom? Pra mim, eu acho mais fácil. Aí você faz com o que você achar melhor. Olha. O barulho da costura. Aí. Aqui, ó. Assim eu vou colocando aqui. Eu tô pôr no fundinho da costura preto, pra não aparecer, né? Aqui. Mas, fica legal assim. Se quiser pôr, tira essa faixa em outra cor, também dá pra pôr. Né? Eu gosto de pôr assim, porque daí não aparece essas partes. Ele fica bem escurinho, né? Pôr na mesma cor. Mas, nada impede de pôr outra cor. Cada um faz do jeito que... Com o tecido que tem, do jeito que tem, né? Do jeito que dá. Porque quando é aproveitamento de retalhos, quando é retalho ganhado, às vezes a gente não tem. Agora, se você faz com o prado, aí é diferente, né? E assim eu vou adiantar, ó. Vou chegar mais um pouquinho. Depois eu vou mostrar pregando a faixinha, pra vocês verem como eu fiz. Como eu preguei essa faixinha aqui, tá? É fácil, não tem nada complicado. Ó, deixa, afastou. E aí, ó, deixa, afastou. Essa tira que eu ponhei aqui é uma tira de oxford, é retalho também que eu ganhei, né? Eu estou aproveitando para pôr aqui, mas eu ponho em qualquer outro tecido que der para pôr, como são retalhos, nem todos, nossa, o pezinho está enroscando, ele é grosso, se você não olhar, o pezinho empurra, porque ele é muito grosso. Ele é molinho, é um tecido bem levinho, sabe? Mas ele faz volume, eu não sei como é o nome desse tecido, é tecido de fazer casacos. Vou terminar essa aqui, chegar aqui e depois eu vou mostrar colocando a faixinha para vocês, tá bom? Aí, meus amores, agora eu já estou pregando a faixa, né? Do acabamento. Eu dobro ela um centímetro e meio, mais ou menos, para dentro. Coloco ela em cima da costura que eu fiz, que eu preguei aqui o biquinho, né? A pétalazinha, sem esticar ela, sem puxar muito, sem puxar, né? Deixando ela à vontade, porque senão é perigoso o tapete emborcar, né? Ficar... A hora que você pôr ele no chão, ele não fica legal. Então, não pode esticar, puxar, ainda mais esse aqui que tem um pouco de elastama. Esse aqui já não é um upboard, ele é um tecido mais fino, mas ele tem um elastamozinho. Então, eu tenho que ir devagar com ele, não puxar, ó, né? Deixar ele à vontade. Aí, eu dobro aqui, ó, assim, ó, tá? Para dentro e vou costurando ele já numa costura pré-espontada em cima, pré-espontando em cima da costura que eu... E eu costurei as pétalazinhas, ó, vou tampando a costura, ó, elas não aparecem, ó. Vai ficando bem costuradinho. E como eu costuro meus tapetes com unha grossa, eu acho que não preciso. Depois, se quiser, depois do tapete pronto, passar outras costurinhas fixando mais, para mais seguranças, né? Para garantir mais o tapete, pode passar, mas daí pode ser depois do tapete pronto, não precisa ser agora, né? Porque aí não atrapalha, é só passar aqui, ó, ergue aqui e passa aqui, né? Um pé de máquina. E aqui passa aqui um pé de máquina também. Mas eu não fiz isso, não. Eu já fiz vários tapetes, assim, colocar nessa faixinha desse jeito, com bicos, né? Um outro tipo de bico e nunca tive problema, não. Ninguém nunca reclamou, já fiz para mim, né? Não descosturou. Então, vai da linha. Se a linha é grossa, ele aguenta. Se a linha é boa, ele aguenta, né? E a linha que eu costuro é a linha de costuradinhos, né? Ela é uma linha mais droga, mais resistente. Então, agora, se você costura com uma linha mais fina, você quer fazer mais, né? Você pode passar duas costuras. Nada impede, né, Mara? É para tudo se dar jeito. Então, faz com o material que tem, né? E aí, como vai ficar? Vai arredondando ele. Já estou chegando aqui com a costura, ó. E aí, aqui, eu corto, deixo passar um pouco para cima, para fazer o acabamento, né? Dobro aqui a ponta para dentro, ó. E dobro aqui. E faço aqui o acabamento. E aqui, eu já desço aqui, porque eu vou passar uma costura aqui para mim. Na hora que eu for fazer os meus, aqui, ó, nos redondos, eu não dou uma prega. Se quiser dar uma prega só também, dá para fazer assim, ó. Ó, fica bom também. Acho que até eu vou fazer assim que é mais fácil, né? Aqui, ó, você puxa ele bem para cá, né? E faz isso daqui, ó. Sem puxar ele, sem puxar o forro, né? Para ele não embortar o tapete. Ali. Aí, como fica aqui, depois, se quiser passar uma costurinha, prender aqui, ó. Aqui, ó, né? Prender aqui, prende. Se não, não precisa. Tecido é fino. Aqui, de preferência, é melhor um tecido mais fino, né? Para fazer esses acabamentos. Tecido grosso é mais... É mais difícil, fica mais pesado, né? Aí, agora aqui, eu vou vir com a outra cor. É duas carreiras, né? Deixa eu conferir aqui. É duas carreiras. E agora, eu vou vir com essa cor aqui. Vou deixar a mesma cor de linha, né? Vou dobrar do mesmo jeito, ó. Linha preta, mas depois, eu vou apanhar o... O acabamento, né? Vai ser preto. Então, daí eu... Eu embuto ele. Eu escondo a linha preta, caso nem apareça também. E assim, é um... É um processo só, até terminar o tapete. Agora, meus amores, eu vou adiantar. E vou voltar quando estiver bem. Vou mostrar mais alguma coisa. Porque já estamos em 27 minutos de tapete, né? De gravação. Os minutos passam muito rápido, né? E aí... Mostrar sempre a mesma coisa, né? Pra quem quer aprender, é bom. Porque eu estou me olhando, né? Como que faz. Meus amores, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. Ó, aqui. Que eu estou na última carreira, tá? Coloquei três carreiras desse mostarda e duas carreiras pretas. E aqui no meio, eu vou terminar com o frufruzinho preto. Tá bom? É... Pra mostrar onde eu... Mais um pouquinho aqui. Pra vocês verem, né? Aqui. 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 Amanhã teremos... Eu esqueci o horário aqui. Acho que às 16 horas teremos live. Mas a gente vai tapando na comunidade lá do canal. Vai ter live amanhã conversando entre linhas. Tá bom? No canal da Serli. Convidada é a Bete. Tá? Vai lá nos prestigiar. Né? Nossos patrocinadores... Perfeito estilo. Franco-tecidos. Franco-tecidos. Isso aí. Estou fazendo assim. Estou fechando ela com o... Põei o acabamento aqui, né? Pra não ficar... Afundado o meio aqui. E estou colocando o frufru no babadinho aqui. Para dar o acabamento. Tá? Ó. Aqui. Tudo preto, né? Quase nem dá pra ver. Fica tudo escuro aqui. Fica tudo... E aqui... Eu vou fazer agora aqui no sistema do babadinho, tá? É duro que o pezinho da minha máquina tá... Tá muito baixo. Ele tá meio grosso. Eu prometo no começo, né? Mas... Nossa, gente. Só vai sair cachorro latindo no meu ouvido hoje. Meu Deus. É só ligar a câmera. O que que é isso? Gente, tanto cachorro na rua. Eu acho que agora acabou a linha. Porque os cachorros dos quintais ficam todos doidos. É muito cachorro na rua que as pessoas soltam. Eu nunca vi. Eu não sei como eles aguentam ficar. Meus amores, estou finalizando. Ó. Quase, quase. E eu tava falando da Wanda Colona Costureira, né? Que é patrocinadora da Vibe. Franco Tecidos. Que tem um canal no YouTube. É... Só procurar lá, né? No canal dele. Que tem todas as informações sobre a loja de tecido dele. A Perfeito Estilo. Eu não tenho o endereço no telefone. Mas é só procurar a Wanda. Que a Wanda tem todas as informações também. É toalha de banho. É tecido. É retalhos. É de tudo, tá? No Franco Tecidos. Também é tecido. Tecidos, retalhos. Tecido pra base. Tá? E o Eduardo, que vende máquinas, né? Máquinas, peças, aparelhos de fufu. Eduardo Butguin. 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 Acho que é esse o nome dele. Também. É só procurar com a Wanda. Que elas têm o... Como encontrar e o telefone. Tá bom? Perfeito Estilo, a Wanda, o Eduardo e o Franco. São os patrocinadores das águias. Acho que amanhã eles todos estarão patrocinando novamente. Tá bom? E eu vou colocar lá no canal... O convite lá, o horário lá. Na comunidade. Que eu esqueci o horário. Eu acho que é às 14 horas. 14 ou às 16 horas. Amanhã. Terça-feira. Tá bom? E o tapete de hoje é esse. Esse ficou um pouquinho grande aqui. Ficou assim. Né? Eu espero que vocês gostem. Do resultado. Ele tem que dar umas aparadinhas ainda. Ó. Como ficou. Saiu o fundo. Como ficou. Ainda não tá limpado, né? Eu tenho uma costura pra tirar aqui. Mas ficou assim. Eu espero que vocês gostem. Deixem seus comentários. Seus ok. Seus óinhas. Tá bom? Vou mostrar a passadeira. Aqui eu não mostrei ainda, né? Eu vou erguer aqui um pouco pra vocês verem. Antes de eu finalizar o vídeo. Eu só mostrei na live que eu fiz sexta-feira. Quem não foi na live e não viu, né? Ó. A passadeira. Como ela ficou. Ela não fica legal assim porque eles ficam caindo, né? Vou tirar foto daí. Eu ponho a foto no chão. A foto daí fica certinho, né? Com ele no chão. Tá bom? Ficou bem larga essa. Que ela fiz fora da minha medida. Tudo emendadinho. Aproveitando pedacinho de jeans. E é isso. Eu vou terminar de fazer o outro pequeno que eu tenho que fazer. Mas pro vídeo do canal hoje é isso. Tá bom? Um beijo. Um abraço pra todas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. A minha cara. Tchau.